Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Simone, eu sou especialista em imigração e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que é muito procurado por aqui, por todos os meus meios de comunicação, que é a compra e financiamento de imóveis em Portugal a partir de rendimentos vindos do país de origem, para o pessoal que está fora de Portugal. Então, é claro que a grande maioria do meu público é do Brasil, mas hoje em dia o pessoal do mundo todo me assiste, me ouve, então a gente vai falar a respeito desse assunto para que vocês fiquem mais inteirados. E hoje eu venho com a presença de um especialista na área, o Nelson Guimarães, ele trabalha nessa área imobiliária há mais de sete anos e vai nos ajudar aqui com as informações para vocês. Nelson, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Fala um pouco de você, o que você faz, aonde você trabalha, só para que as pessoas se desconheçam um pouquinho melhor. Simónio, desde já eu agradeço o convite para estar aqui no teu canal. Eu sou o Nelson Guimarães, como disseste, trabalho no mercado imobiliário desde 2015, já lá vão sete anos e também em intermediação de crédito. Trabalho aqui na zona, essencialmente na zona de Braga, um pouco por todo o país, mas mais especializado na zona de Braga. Trabalhamos muito com o mercado nacional e internacional. Essencialmente, temos parcerias do Brasil e temos um especialista, temos ajudado muita gente do Brasil a comprar casa aqui em Portugal também. Para vocês verem que a gente está realmente com um especialista que vai nos ajudar aqui em todas as dúvidas. Nós listamos algumas dúvidas principais e agora eu vou te sabatinar aqui, a gente vai tirar todas as dúvidas do pessoal. A pergunta que mais nos fazem é se podem fazer financiamento, compra e financiamento de imóvel partindo do rendimento que se tem no país de origem. Ou seja, a pessoa não tem rendimentos aqui em Portugal, não tem nenhum tipo de rendimento, não tem o IRS, que é o Imposto de Renda aqui de Portugal e quer financiar. É possível? Sim, Simone, sim, é possível. Os bancos em Portugal, praticamente todos os bancos financiam estrangeiros. É claro que os portugueses financiam no máximo até 90% do valor das críticas. Para os portugueses. Para os portugueses, residentes em Portugal. Quando você fala de portugueses, são, na verdade, ele até sai um pouco dos portugueses. Pode ser também um estrangeiro que tem a residência aqui, que também pode chegar aos 90%. Exatamente. Um estrangeiro que já tenha dupla nacionalidade, que já esteja com rendimentos em Portugal a trabalhar, estabelecido com rendimentos cá, pode haver essa possibilidade, ao comprar uma casa para habitação própria permanente, pode haver essa possibilidade dos bancos financiarem até 90% do valor da escritura. Nos estrangeiros, os bancos não financiam até 90%, podem financiar no máximo até 80%, sempre mediante a análise financeira. Então, espera aí. Se o cliente, ele tem um rendimento, então, vou colocar no Brasil, que é o nosso público mesmo. Claro. Tem um rendimento lá. Então, ele tem a possibilidade de financiar até 80% do valor. Exatamente. No máximo. No máximo até 80%, sempre mediante a análise financeira. Certo. Mas, no mínimo, 50% dos bancos em Portugal financiam brasileiros não residentes cá em Portugal. Então, gente, no mínimo, 50% é certo, claro que de acordo com a análise financeira. Exatamente. Quais os documentos que as pessoas precisam apresentar para poder conseguir esse financiamento? Você que também faz essa parte da intermediação de crédito, e para o pessoal que não sabe, a intermediação de crédito só pode ser feita por profissionais que são vinculados, né? Tem que ter um vínculo ao banco. E, no caso, o que ele faz? Ele pega a documentação do cliente, toda a documentação que ele vai falar agora para a gente, e manda para vários bancos, não é isso? Exatamente. E aí, o banco que tiver a melhor condição é o que você acaba fechando para o cliente. Exatamente. Normalmente, nós o que é que fazemos? Uma pessoa, para receber a documentação e para tratar da análise financeira, tem que estar registrada no Banco de Portugal como intermediário de crédito. Então, não é para qualquer pessoa que pode fazer isso. Exatamente. Isso é muito importante. Tem que ter uma licença para isso. Qualquer pessoa não pode fazer isso. Os documentos necessários é o imposto de renda, lá no Brasil. Obviamente, é os documentos de identificação também. Documento de identificação seria o passaporte? O passaporte, exatamente. É importante que eles tenham já o número de contribuentes, o tal do NIF? Sim. Uma análise financeira inicial pode não ser preciso. Depende do banco. Alguns bancos exigem logo o NIF, o tal NIF português, outros não. Mas o ideal, sim, era ter já o NIF português tirado. Isso era o ideal. Depois, faça a análise financeira, o que é que nós costumamos fazer? Nós pedimos em vários bancos a análise financeira e costumamos enviar para os clientes as três melhores propostas de crédito. Para que ele escolha. Exatamente. E das três, ele vai escolher uma. Entendi. Então, voltando aqui na lista de documentos. Documento de identificação, passaporte, NIF se tiver, imposto de renda do país de origem. Imposto de renda, três últimos, seis últimos recibos de vencimento. Seis últimos recibos, que seria, aqui se fala recibo de vencimento, no Brasil tem vários nomes. Tem o Lerit, para o Alabore, tem vários, cada lugar fala de um jeito diferente. Mas seria isso, o recibo de vencimento. Três, seis últimos também. Eu estou a dizer três, porque aqui em Portugal é três, mas... Mas para o estrangeiro é seis. É seis últimos extratos bancários. Certo. Não precisa ser todos os bancos, basta se calhar do banco, que mais trabalham, porque há pessoas que têm contas em vários bancos. Sim. Pelo menos do banco mais trabalham os seis últimos extratos bancários. Certo. E o mapa de responsabilidades... Do Banco Central. Do Banco Central. É. Esse mapa de responsabilidade do Banco Central, depois eu posso colocar aqui na descrição do vídeo, é um link onde você entra, coloca os seus dados e aparece toda a tua movimentação no Brasil. Ele, inclusive, vai mostrar todas as suas dívidas. Esse mapa é justamente para ver qual é a... Como que a gente pode explicar? Para ver o endividamento, né? Exatamente. O quanto de comprometimento tem no seu rendimento. Exatamente. Então, não adianta você ter um monte de dívida no seu país... que ele vai considerar que você não tem capacidade financeira suficiente para arcar com um empréstimo aqui, não é? As pessoas até podem ter empréstimos no país de origem e o banco é que vai fazer. Aqui os bancos vão analisar os rendimentos e as despesas que eles têm no país de origem e vão fazer uma análise financeira saber se aquela pessoa tem capacidade ou não, mesmo podendo, tendo lá financiamento em outro país, eles vão ver a qual... O quanto sobra e... Exatamente. Dessa sobra, quanto que ele... Quanto é que eles conseguem financiar aqui em Portugal. Aproveitando essa informação que você passou agora, em geral, qual é o percentual de comprometimento dessa sobra de rendimentos que o banco aprova? Por exemplo, ele tem lá no Brasil, já fazendo a conversão para euro, ele tem 2 mil euros de rendimento livre, líquido. Ou seja, já pagou todas as contas que estão lá no mapa, sobrou 2 mil euros. Quantos por cento desses 2 mil euros o banco pode considerar para a parcela de financiamento dele aqui em Portugal? Eles normalmente consideram uma taxa de esforço até 30%. Certo. Se a pessoa tiver uma taxa de esforço mediante dos rendimentos e despesas, tem uma taxa de esforço de 30%, dá perfeitamente para financiar. Acima dos 30% já é mais difícil. Às vezes tem que se justificar algumas coisas, o banco pede para justificar algumas coisas. Se tiver dúvidas, algumas coisas pede para justificar, mas normalmente é com 30% da taxa de esforço que eles analisam. Certo. Então vocês entenderam, não é, pessoal? Do valor que sobra, ou seja, tem o teu rendimento no Brasil, tira tudo que você pagou, sobrou lá, x. Esse é o líquido. Desse líquido, o banco vai financiar para você, ou seja, a tua parcela aqui no banco não pode ultrapassar 30% desse valor. Mediante isso, dá para, em casa, você fazer a liçãozinha de casa, não é, Nelson? Dá para a gente pegar a pessoa lá e fazer a continha para ver mais ou menos quanto que vai ficar e como que pode ser feito. Ah, uma outra coisa. Para a pessoa poder fazer essa continha, ela tem que saber que o financiamento dela tem um limite de idade. Exatamente. Que é? Que é 75 anos. 75 anos. Então você precisa pegar a tua idade atual. Na verdade, se for casado, sempre a idade do mais velho. Exatamente. E o limite máximo de 75 anos. Aí dá para fazer uma continha básica aí só para ter uma ideia por cima se a capacidade dele financeira é possível para aquele imóvel, não é? Claro. Os bancos aqui em Portugal, no máximo, financiam até 40 anos. Um financiamento de 40 anos, a pagar em 40 anos, com uma idade máxima até os 75 anos da idade. Pronto. Então não adianta ter 20 e achar que vai financiar para o resto da vida. Não, não. Se tiver 20, vão financiar só 40 anos, o máximo é 40 anos. 40 anos. Exatamente. Nelson, no atual cenário, vale mais a pena comprar ou arrendar aqui em Portugal? No meu ver, vale mais a pena comprar. Por quê? Porque os juros estão bastante baixos e fica muito mais barato, fica cerca de 50% mais barato comprar um imóvel do que arrendar. Quando você fala de ficar mais barato, é a questão das prestações, né? Exatamente. Do mensal, não é? Exato. Porque um T3 aqui em Braga, que é o mais procurado, que é um T3, anda na casa dos 700, 800 euros por mês e consegue comprar, fazer um financiamento para um T3, por exemplo, de 150 mil euros, fica na casa dos 400 euros por mês a prestação mensal. Por isso compensa muito mais comprar do que arrendar. Do que arrendar. Exatamente. E aí, claro, indo por essa linha então, o pessoal que quer investir, que quer comprar um imóvel e colocar para arrendar, então vale muito a pena? Vale a pena porque há clientes que nos procuram comprar imóveis para investimento, para arrendar e até querem pagar à vista. Nós normalmente até aconselhamos, olha, porquê que não quer comprar dois, financia 50% de cada um e a pessoa que está lá, a renda dá para lhe pagar financiamento e ainda obtém lucro ao fim do mês. Nós temos aconselhado assim as pessoas e as pessoas têm achado boa ideia e têm aderido a isso porque em vez de ter um imóvel, tem dois. E com o próprio aluguel paga-se o financiamento, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, se a pessoa tiver, vai, 300 mil euros para pagar à vista, comprar um imóvel para que, aí no caso, pegaria um imóvel de um padrão um pouco mais elevado e pagaria 300 mil a pronto, que vocês dizem, né, à vista. Ao invés disso, então, eles dão metade do valor de entrada e a outra parte, o saldo, que não precisa necessariamente ser os outros 50%, de repente ver alguma coisa um pouco mais barata, mas tem dois imóveis e o próprio aluguel acaba pagando essa prestação. tirando o valor da prestação, os impostos, dá ou a pessoa, o investidor, quem comprou o apartamento, o dono, ele tem ainda que colocar algum dinheiro para completar isso daí? Não, porque há esqueceres de arrendamento em Portugal e aqui em Braga. Então, as rendas dão para pagar, dá para pagar o empréstimo, dá para pagar os impostos, dá para pagar as despesas do imóvel como condomínio. Sim, que é sempre do proprietário, né, essa despesa. Normalmente, normalmente é o proprietário, aqui o condomínio, o ponto E3 anda a cerca de 30 euros por mês. Certo. A renda, a renda dá para pagar essas despesas todas e não dá para ter lucro no fim do mês. Então, existem muitas pessoas que estão comprando em termos de investimento, pensando nisso. Eu vi alguns casos, que é importante dizer, de pessoas que querem imigrar, que vêm para cada que dois ou três anos, mas já estão comprando agora, colocam para arrendar e depois quando vierem vão morar nesse local. Exatamente, fazem o contrato, as pessoas compram, colocam já o imóvel a arrender cá, fazem o contrato de um ano, normalmente aquilo ao fim de um ano, se ninguém revogar o contrato ele renova por mais um ano, as pessoas, depois ao fim de dois anos, três anos, quando vem, já tem aqui a casa e já tiveram lucro nela. Sim, já pagaram aí o financiamento com o dinheiro da renda, né? Exatamente. Muito legal. E outra coisa que, claro, se fala muito, né? Que nos últimos anos, aqui em Portugal, os imóveis tiveram uma valorização, assim, tremenda. Você deve imaginar, porque você já está no mercado aí há muito tempo. E além dessa questão, tem também o fato de que há escassez também na quantidade de imóveis para vender, não só para arrendar, mas também para venda. Pensando nesse cenário, você acredita que quem comprar agora pode sim obter lucro em cima desses imóveis ou não? Já estacionou, já chegou num limite de valorização onde, a partir de agora, ou cai ou se mantém? Exato. Na última crise aqui na Europa, que nós tivemos em 2008, o preço dos imóveis caiu muito. E a partir de 2013, mais ou menos em 2013, o mercado imobiliário aqui em Portugal começou a retomar. E é claro, como caiu, as pessoas dizem que os preços subiram muito. Não, houve um ajuste de preços, porque como caiu muito os preços, caíram muitos os preços na crise financeira, 2008, quando houve a retoma, começou a haver ajuste de preços. E agora, também, os preços, ultimamente, os preços têm disparado, porque também pela construção nova. Sim. A construção nova, hoje em dia, constrói-se com muito mais qualidade do que há uns anos atrás. Por exemplo, há 10 anos atrás, hoje em dia, a construção tem muito mais qualidade. E é claro que isso tem que se pagar também. Sim. E também tem havido mais procura do que a oferta de imóveis. É claro que isso não faz baixar o preço. E como os juros ainda estão muito baixos, estão negativos, os juros aqui, a taxa de juros aqui na Europa está negativa, e é fácil obter, há fácil, entre aspas, obter financiamento. Portanto, enquanto se mantiver assim o mercado, eu penso que os preços dos imóveis não vão parar de subir. Sim. Tem estado sempre a subir, porque há três factos. Há mais oferta, há mais procura do que oferta. Sim. E as taxas de juros estão baixas, e é pela construção nova também. E é interessante também dizer para vocês que aqui em Portugal, vocês também podem comprar imóveis na planta, quando a gente fala na planta, antes mesmo de começar a construção. Existem também algumas ofertas nesse sentido, que vão entregar daqui a alguns anos. O financiamento é feito só na entrega das chaves, no final, não é? Exatamente. Como lá no Brasil. Sim, mora aqui em Portugal, para se comprar neste momento, quer moradia, quer apartamento novo, tem que ser em planta, porque novo a estrear, pronto, não há. Pode haver um caso ou outro, que haja uma desistência e pode aparecer aí um caso esporádico assim, mas tem que ser mesmo na planta. Se vende tudo, logo que lança. Exatamente. Há muita procura e tem que se vender tudo na planta, comprar tudo na planta. Faço um contrato, normalmente o que é que se faz? Um contrato de promessa compra e venda, dá-se um sinal, por exemplo, de 10%, de 20%. Normalmente os construtores pedem 10%, 10% ou 20%, dá-se um sinal e depois, durante a construção, têm a oportunidade de escolher alguns materiais, print, tintas. Os acabamentos, não é? Os acabamentos, não é? Alguma coisa nos acabamentos. Os acabamentos, escolher os acabamentos. Aqui os imóveis são todos entregues, estou com a cozinha mobilada, com roupeiros nos quartos, é casa praticamente pronta a habitar. Alguns construtores colocam os eletrodomésticos, a casa vem toda equipada já com eletrodomésticos, com os ar-condicionado, alguns até têm churrasqueira na baranda. Que é uma coisa que o pessoal do Brasil gosta muito, não é? Exatamente. E depois, no dia da escritura, faz a escritura, por exemplo, se deu 10% ou 20%, é o montante restante, os 80% ou 90% que faltam dar, é no dia da escritura que dá, recebe a chave e é só decorar a casa. E morar. E morar. Já está pronto a habitar. Que interessante. E é importante também dizer que essa questão dessa diferença que paga-se na escritura pode ser o financiamento ou então com recursos próprios. Aí fica a critério do cliente, não é? Exatamente. Pode ser ou com financiamento ou com recursos próprios, capitais próprios, é o restante só no dia da escritura. Certo. Claro, Nelson, que a gente sabe que esse assunto é um assunto que tem, assim, a gente tem muita coisa para se falar e não dá, não cabe, né? Só num programa a gente teria que fazer aqui o dia inteiro, umas 4, 5 horas de conversa para poder tirar todas as dúvidas de todo mundo. Exatamente. Não há muitas soluções e há tanta coisa. Nós estávamos aqui um dia inteiro a falar e... Exatamente. Então, gente, se vocês tiverem mais dúvidas a respeito desse assunto, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail que está aqui na descrição. Ou então no próprio comentário aqui do vídeo, no caso, quem está vendo pelo YouTube, ou então pelo Spotify, pode também entrar em contato com a gente para tirar outras dúvidas a respeito desse assunto. Nelson, muito obrigada por ter vindo, pela sua participação. Tenho certeza que foi, assim, uma mais-valia, como dizem aqui. Certeza que as pessoas vão estar mais esclarecidas a respeito desse assunto e, com certeza, vão procurar profissionais mais qualificados e, por indicação, para que tenha realmente mais segurança nessa compra, principalmente se for à distância que tem acontecido bastante. Exatamente. Eu é que agradeço, irmão. Agradeço muito por teres convidado. Estou aqui para ajudar as pessoas que te procurarem. Estou aqui pronto para ajudar toda a gente. Então, obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho